Qual é a nossa aventura, Samuel? Não é torre. Não é torre. Não é torre, não. Mas vamos fazer o quê? Nossa, mas tudo. Nossa, tímido. Aí sobra. Nossa, olha pra cá. Nossa, olha pra cá. Nossa, olha pra cá. Nós vamos pro parque, né, Samuel? Só que nós estamos fazendo uma rota diferente, né? Tá gostando? É? Já tá cansado? Ah, e eu? Quer me levar no colo com a Jean? Só pra... Hã? Me leve então. Eu não. Ué? Então o João me leva. Não. 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 Quero não. Tá quase chegando, né? Eu já tinha que chegar pra mim. Ah, então eu vou chegar pra mim. Ah, então eu vou chegar pra mim. Estamos chegando, né? Estamos chegando, né? Estamos chegando? E João? Cansado? Galãs. 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 Que modelo. Ui! O que é que você está achando? Bom. É? Nem vou desistir disso que tá tão bom. É? Nem vou desistir? Fala umas coisas, né? Você tá é cansado, não tá? A gente andou muito, né? É. Você quer voltar pelo mesmo caminho ou pelo mais fácil? Mais fácil. Mais fácil, né? É. Ninguém aguenta mais, né? Olha aí. Olha. Então é raiva isso. Por quê? Eu tô pra não voltar pelo difícil. Tá doido? João quer voltar pelo mais difícil. Um a um. Quem vai desempatar? Eu? Eu. Eu não vou. Eu quero um pouco de caminho mais fácil. Eu também, né? Então, dois contra um. João perdeu. Se fosse um igual... 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 Se fosse um igual ao João... Você quer perder. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá com ele. Vamos lá. É de criança, né? Você já é quase adulto. Dança fraquinho. Dança fraquinho.